Cristian, como é que uma empresa hoje consegue construir uma marca forte, de fato? Pô, legal, né? Pergunta de um bilhão de dólares. Um bilhão já foi, agora é bi, né? Porque já não vale mais muita coisa, né? Pô, essa é uma questão que eu gosto bastante de abordar, né? Como executivo de marketing, né? E como marqueteiro que eu costumo me apresentar, e aí depois a gente, quem fica ligado aqui no audiocast, e no livecast até o final vai entender por que eu é um marqueteiro. E eu tenho muito orgulho, me vendo como, Cristian, eu sou um marqueteiro, muito prazer, né? Se a gente analisar a mudança, e todo mundo tem acompanhado a mudança, a modus operandi, o que está acontecendo, a gente sabe, em primeiro lugar, lá no século XX a gente não foi preparado para lidar com a complexidade do século XXI, né? Muita gente aqui deve ter feito curso de datilografia, SD, FG e espaço. E aí, quando chegou... Eu fiz. Eu fiz também, você fez? Não, eu pulei. Não, não, você pulou, o cara tem menos de 40, aí começa. Mas você tira selfie como? Você tira selfie deitado ou em pé? Em pé, pô, legal. Entendi até com você, né? Tem spoiler aí pra turma, ó. Cuidado, pessoal, selfie é sempre em pé, hein? Porque aí o formato do Reels, Instagram, aí a gente fala. Mas o que aconteceu? Algumas das pessoas, eu tenho um grande amigo, que ele disse que o mundo mudou bem na minha vez, né? Quando chegou a minha hora, né? Quando chegou a hora de usar o curso de datilografia, mudou, não precisa mais, né? Quando virou a hora de muita gente aqui que é diretor, quando virou a hora de ser diretor, o cara sonhava, né? Quero ter uma mesa, né? Quero ter... Carro da empresa. Secretário, carro da empresa, né? Uma placa. Pra mim tem uma coisa icônica. Olha, eu tenho uma placa com o nome lá, né? Fulano de tal. Placa de sala e carro. Essa placa já era, né? Diretor, fulano de tal. Quando chegou a hora da gente assumir esses papéis, mudou, né? Diretor não tem sala, diretor usa camiseta, né? Diretor... E que bom, né? Que o mundo tá ficando mais leve. Mas o que acontece com o desafio das marcas, né? Então, essa mudança, ela é pertinente, ela é... Ela acontece a cada dia. A gente acorda, dorme e a gente vê o que tá acontecendo. Eu vou trazer uns dados aqui, né? Tô pegando aqui no computador um tema. Tá falando o seguinte. Bom, primeiro que a humanidade vai avançar mais nos próximos 50 anos do que toda a história. Obviamente, muito impulsionada pela tecnologia, né? Mas tem um dado muito interessante que é o seguinte. Nas últimas duas décadas, 36 empresas permaneceram na lista das 100 maiores marcas do mundo. Essa é aquela lista que a Interbrand publica todo ano. Ano passado, eu tive a oportunidade de ir pro Web Summit em Lisboa. E vi a palestra do CEO global da Interbrand. E aí, se a gente parar pra pensar, a gente vai ver que das 10 maiores marcas, 5 são de tecnologia. E aí, eu vou fazer uma pergunta rápida pra vocês dois. Vamos lá. Vocês conhecem a Apple? Bom, deixa eu olhar a mesa aqui. Microsoft, faz sentido? Amazon, Google e Samsung. Alguns dos nossos ouvintes que estão aqui não se sentem à vontade de comprar algum tipo de produto desses caras. E aí vem um dado mais absurdo. O valor acumulado das 10 principais marcas, hoje, globais, é de 1,65 bi. E ele é superior ao valor somado das outras 90 marcas, que é de 1,4 bi. E agora, mais apavorante, a idade média das 5 principais marcas que eu citei no ranking é de menos de 40 anos, contra 110 anos de todas as outras 95 marcas. Ou seja, quando a gente fala de produto e de serviço, e eu gosto muito de trazer esse tema, que é o Beyond the Product. Marcas que constroem produtos e serviços, aquela lógica de produtos e serviços duráveis, se elas focar só no foco no produto, e isso o marketing já vem falando há muito tempo, elas vão morrer, né? O que vem acontecendo? A gente sai do foco no produto, vem pro foco no cliente. Década de 90, 2000, ah, o cliente sempre tem razão, o que os nossos clientes querem. E essa foi uma das histórias muito interessantes, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o que a gente tem na mão, a gente tem um mini computador que serve pra falar, não é mais um celular. Se fosse o foco no produto, a Motorola teria melhorado aquele Startac, né? Que era um, quem tem menos de 22 anos aqui, por favor, google it, né? Motorola Startac. Ele era maravilhoso. Você podia cadastrar mais de mil contatos. Mil contatos. E a bateria durava excelentes duas horas, né? O que é um negócio que hoje em dia, pra gente, seria, a gente andaria com umas 30 pílulas de bateria. Mas era normal você andar com células de bateria na época, né? Era muito normal. Era maravilhoso, né? E o papo começa aqui a ficar de quem tem perto dos 50, né? O bom de ser careca é isso, né? A minha idade eu não entrego, né? Pelo cabelo, né? Então, se o foco fosse no produto, a gente teria um celular funcional cada vez menor, né? Aí o que que acontece? Vem a... O BBM que lançou, né? O primeiro WhatsApp foi lançado ali pela BlackBerry, basicamente. Ele lende espetacular, por sinal, né? E era maravilhoso, né? Então, você tinha ali a troca de mensagem entre um e outro, e você tinha um teclado, né? O teclado... Que é... Que é... Que é... Que é uma barrinha de rolar, gente. Barrinha de rolar. Aquela bolinha. A bolinha, a bolinha, a bolinha. Era maravilhoso. O principal diferencial do BBM, na época, é que ele era push. Parece tão idiota, mas a diferença é porque antigamente, quando chegava a mensagem, ficava só uma bolinha ali, e você tinha que, muitas vezes, ver qualquer coisa. O BlackBerry... Olha, chegou a mensagem e olha a mensagem. Foi ele que começou a ferrar com a flaude mental de todo mundo, né, cara? Eu uso não perturbe a noite, cara, porque senão fica aquele negócio entrando, mensagem. Mas ele era... Eu não tinha dado conta disso. Olha o feature. Então, esse teu exemplo é o foco no cliente. Exato. Já é a evolução. Então, eu saio do foco no produto, eu olho e digo assim, pro cliente vai ser muito melhor eu fazer esse push, porque esse cara já vai conseguir real-time, né, ter a ideia. E o que acontece quando a Apple olha pra esse mercado e diz o seguinte, gente, se as pessoas passam mais tempo digitando e-mail nos seus celulares, eu preciso fazer um celular que se acessa rapidamente e que tem features pra responder e-mail, ou as pessoas querem um microcomputador que também serve pra falar. Então, esse é o exemplo do que eu costumo dar de foco do cliente, né? Eu saio no foco no cliente, o que é melhor pra ele, e entro no foco do cliente. Ou seja, só um pouquinho. Pensando na perspectiva do que esse cara vai precisar fazer, é quase como antecipar, né, um desejo ali. E aí, quando a gente vai lá naquelas aulas clássicas de marketing, na pirâmide das necessidades e desejos, marketing cria necessidade, ou marketing identifica desejos, né? Esse é um grande exemplo, né, de como essas empresas, no final das contas, de tecnologia, constroem marca. E por que constroem marca? Porque colocou o foco do cliente. A gente espera, a cada lançamento do novo iPhone, do novo iPad, a gente fica esperando, assim, o que tem de novo que eu não sabia que eu precisava, né? Esse é o foco do cliente, é o grande exemplo clássico. Então, marcas fortes se constroem com propósito. Então, um propósito que conecte, que entenda, que faça sentido pra ti. Aquele vídeo lá do Simon Sinek maravilhoso, que viralizou, né, o foco no porquê, né, start with why. Propósito, consistência, que é uma palavra que eu adoro, né, consistência, ou seja, a capacidade de você seguir sempre entregando aquilo que você se propõe a fazer, e muito insight e conhecimento do comportamento de consumo. Na minha visão, esse é o grande diferencial que um marqueteiro, no bom sentido, precisa ter, né? E aí, quando vem aquele lado pejorativo, ah, o marqueteiro é o cara que vende picolé pra esquimó, putz, cara, aí, aí, aí é porque, é, realmente alguém em algum lugar deixou falar mal da profissão de marketing, uma profissão nobre, que eu sou apaixonado. Legal, galera, que vocês estão ouvindo aqui, a gente vai ter uma aula hoje, com Christian Tudesco, que o Christian é semou do Hospital Sírio-Libanês, Hospital Sírio-Libanês? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sim, o Hospital Sírio-Libanês, mas agora a gente vai começar a falar sobre Sírio-Libanês, né, e aí a gente vai falar um pouquinho no foco no e do cliente. A gente vai falar mais sobre isso, mas a galera que acompanha a gente lá, obrigado pelo cada vez mais os feedbacks, a galera que acompanha o meu lado, Alex Leite, beleza, Alex? E aí, beleza? Joia, você agora virou cliente cativo do live. É, sempre, né? O Alex, ele grava aproximadamente uns 45 podcasts por semana. Maravilhoso, dá pra dividir por 10, mas é isso, mas é um, é por isso que o Alex já aprendeu, então, a tirar a Celca assim, cara, a gente vai até ter que fazer essa, vou tomar a liberdade aqui de fazer, só, ó, aí o importante é colocar, enquadrar, né? Aí, boa, o importante é enquadrar, depois eu posto nas redes sociais ali da live. Nossa, a gente vai, marca, compartilha, a gente fica chique. Estamos lançando, inclusive vamos lançar o nosso TikTok com os nossos cortes, agora aqui do livecast, já tá no forno e tal, isso é demais. Bacana, acompanhando cada vez mais. Cris, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. A gente, conta pra gente, como é que foi a sua, como é que começou a sua carreira ali, como, falando, marqueteiro, você sabe que uma vez eu estava num evento nosso, e eu tava participando de um debate, era um evento pra área de procurement. Aí eu cheguei pra um executivo e falei, poxa, você como comprador e tal, não sei o que, ele, não, não, eu não quero se chamar de comprador, porque comprador é só quem compra. O cara que vai lá, aperta o botão. Eu faço um monte de coisa, você vai e me chama de comprador. No final, todo mundo falou, poxa, mas a gente é comprador no Cidadão das Lodas. E aí, quando a gente fala marqueteiro, normalmente tem esse estereótipo mesmo de falar, não, marqueteiro, pô, eu faço, pô, brand, eu olho, eu faço, eu queria, eu queria, eu queria, eu que lanço, eu que vendo. E aí, como é que é, quando você foi picado por essa abelha do mar? Ah, eu comecei carreira aí, vou encurtar o tempo, depois é muito mais fácil, vai no LinkedIn e dá uma olhada ali, mas eu comecei carreira, eu lembro, em, em, fazendo graduação, primeira aula que eu tive com um professor, chamado David Johnson, um professor lá do Rio Grande do Sul, primeiro que ele já tinha um nome americanizado, era um ruivo, eu olhei, você falou David Johnson, eu já imaginei, Stanford. Não, Stanford, total, eu disse, cara, com esse nome e com esse estereótipo, pô, esse cara chega, né, e o cara começou a apresentar case, falando de gerações, de como as marcas fazem, eu olhei, eu disse, cara, eu não sei, não tenho a mínima ideia, mas é isso que eu quero fazer, né, eu, eu, eu gostava, eu cursei administração de empresa, depois fui fazendo especializações, sempre na área de marketing, mas eu acho que esse estereótipo do marqueteiro nasceu muito, é, normalmente os estereótipos, eles nascem do desconhecimento, né, ou da dissonância cognitiva, é, acho que como em qualquer segmento, segmento que eu atuo, né, obviamente, todos vocês aí podem conhecer e vão citar, né, bons médicos ou médicos que vocês olharem em algum momento e disseram, pô, esse cara não é um bom médico, eventualmente o cara é um bom profissional, mas ele não fechou contigo, com a forma como tu gosta de ser atendido, com a forma como tu identifica, e obviamente, bons e maus profissionais, existem em todos os segmentos, todos os segmentos, no marketing, é, a brincadeira sempre ficou, né, da publicidade, então, da comunicação pra frente, as pessoas entendiam que era marketing, mas esqueciam que tem sempre um time de marketing, olhando pra produto, olhando pra definição de preço, olhando pro que é canal, pra distribuição e etc, e finalmente comunicação, e todos os espectros mais amplos da comunicação que ela pode ser, então, no fim das contas, virou muito a parte de venda, né, do push, e aí, se o cara sobressaía, né, se ele tinha uma boa forma de argumentação, aqueles cursos de P&L, etc, olha, o bom vendedor, ele convence qualquer uma pessoa a tomar, a melhor definição de vendas, e ela não foi minha, eu adoraria que tivesse sido, eu ouvi, eu ouvi de um palestrante, uma vez agora, não recordo o nome da pessoa que disse, vender é ajudar alguém a tomar uma decisão que é melhor pra ela, né, porque, o que que acontece, se você tomar uma decisão, persuadido, em determinado momento, o cara do abacaxi, no semáforo, passou e disse assim, você precisa do abacaxi, você comprou, porque a argumentação do cara parecia ser bacana, e nesse abacaxi, você olha e você diz assim, o que que eu faço agora no meu carro, tô todo lambuzado, não tenho, né, não tenho, não tenho faca, não tenho nada, cara, você fica frustrado, e aí você olha e diz assim, pô, eu não precisava disso, né, aquela lógica de eu cair no conto, eu cair no golpe, eu cair nisso, eu acho que, em determinados momentos, a profissão de quem trabalha com marketing, aconteceu isso, por pressão de empresas, no push de venda de resultado, pressão de resultado, mas resultado a qualquer custo, e o que que aconteceu? Marcas com resultado a qualquer custo, elas não permanecem, né, quantas marcas a gente vê hoje, que elas mudaram, inclusive o conceito e o propósito, por quê? Porque de uma hora pra outra, não adianta a venda por ela mesmo, né, e eu costumo sempre dizer, a coisa que mais derruba CEO em instituição, é o próximo quarter, né, então, você faz um bom quarter, um segundo bom quarter, o terceiro e quarto, você dá uma acelerada, né, de qualquer jeito, se você não olhar que o propósito, o consumo, a lógica de, né, que tá ligada ao propósito da empresa, se isso não fizer, ele começa a fazer mal, com os stakeholders totais, os próprios stakeholders, começam a olhar, o conselho olha pra você, e vai dizer, tudo bem gente, a gente quer resultado, mas resultado a qualquer custo, para com isso, o que que acontece? Derruba CEO, né, se emou a mesma coisa, se emou que entra muito feliz, muito, ah, vou reposicionar, vou mudar tudo, e isso não tá alinhado, com a área de cultura, né, e aí a brincadeira, né, cultura come, a estratégia no café da manhã, né, a brincadeira, se isso não tiver muito alinhado, você trava uma batalha sozinha, e assim, você vai ser realmente promovido para o mercado, rapidamente, né, vai entrar lá no LinkedIn, vai atualizar, porque seu mercado vai ser, então, esse, esse, essa lógica parece ser uma lógica tão óbvia, mas muita gente não seguiu, né, por conta do imediatismo, talvez. É, por imediatismo, e eu sendo um pouco mais filosófico, é por parte da estrutura de política de incentivos, que existe no mundo corporativo. Exato. A partir do momento que você tem bônus, e você é indicado a bônus, é, você, só pelo efeito financeiro, e não demissão, são dois, né, você ou seja demitido ou tomar bônus, ou você entrega a meta do ano, ou você não tem bônus. Exato. Como executivo. Então, você fala, bom, eu preciso entregar, você olha aqui e fala, cara, eu vou fazer uma ação hoje que vai se reverter daqui a quatro anos, quatro anos eu vou estar aqui, não sei, eu vou ganhar bônus daqui a quatro anos? Não, eu vou perder esse ano. Então, filosoficamente, só o sistema que hoje tem enraizado, já faz com que a gente, não pela ação de curto prazo. Eu tive uma oportunidade de ver o Ricardo Goizueta, que foi um presidente muito icônico da Coca-Cola, falou uma das frases que ele dizia, olha, metade do que eu invisto, eu tenho certeza do Roy. Tá bom. E metade do que eu estou investindo em publicidade, eu não sei, mas eu tenho medo de parar de investir, e isso parar de voltar. É uma frase muito forte desse. E ele falou, ele disse, olha, eu tenho visto que a inovação fora da indústria de tecnologia, e eu acho que isso foi dois mil, alguma coisa, ela está cada vez menor. Por quê? Porque os CEOs e os C-level estão cada vez com mais medo de inovar dentro de indústrias que dão resultados específicos. Por quê? Porque se eu inovar e for bem, maravilha. Se eu inovar e for mal, ou se eu propor coisa muito disruptiva e isso não for legal, cara, tem um bônus muito gordo no final, tem muita família dependendo desse tipo de coisa, e isso começa a acontecer o que aconteceu lá, Airbnb, Twitter, o pessoal dormindo na empresa, o Elon Musk falando aí sobre os processos e os incentivos. Então, de novo, a carreira corporativa, ela tem isso. Eu acho que em marketing, eu vivi isso, já vivi em alguns segmentos, o administrador tradicional, eu acho que tem, o financeiro, o CFO sente isso todos os dias, imagino que os nossos ouvintes aqui também devem sentir a todo tempo. Então, você precisa ter um alinhamento muito bem feito, estratégico, com a estratégia, com a cultura empresarial, na minha visão, alinhamento de estratégia, cultura, e as disciplinas que você vai trabalhar, e aí a própria disciplina de marketing, mas não pode perder aquela pitada que é o cara de marketing, o cara de inovação, que tem que ser o provocador, você tem que provocar e volta. Sabe aquela, quando a gente é pequeno, a gente joga uma pedrinha lá e diz assim, opa, não deu nada, vai aumentando a pedrinha, vamos ver se ela quica na água, aquela brincadeira. Então, essa provocação não pode nunca perder, porque se você também se acomodar, você vira o cara que vai focar sempre no desenvolvimento e venda, ou promoção, dos teus produtos. E aí, receita para falência. Aí eu ia te perguntar, Cris, você trouxe uma questão interessante, porque quando você traz a questão da inovação, o que eu percebo é, quando você tem uma pequena empresa, uma pequena, uma média empresa, quanto mais próximo do dono, ou dos diretores ali e tal, mais fértil é o terreno da inovação. Menos de contas, ele chega lá e fala, ah, tô com uma ideia, tal, faz, vamos fazer. Ah, pô, vamos fazer um pão de queijo recheado com goiabada dupla, tal, faz, tal, então é uma coisa que testa erra, testa erra, tal. Quando você tem toda uma estrutura e um, é, um time por trás, uma marca já consolidada, forte, em que as pessoas já esperam algo dessa marca, tal, o processo de inovação, ele é mais, é, eu não vou dizer engessado, mas ele já tem as etapas mais definidas. Como é que você vive essa questão de, muitas vezes, querer lançar lá o pão de queijo, duplo com três, mas entender também que fala, peraí, a minha marca tem que dar um passo a passo aqui, a gente tem que construir, porque tem essa questão que você falou de alinhamento, cultura e tudo mais, né? Eu, eu, eu experimentei na carreira, é, consegui, tive a oportunidade de trabalhar com ensino, alimentos e bebidas, setor automotivo, é, e agora setor de saúde, né? Então, quando você fala no setor de saúde, isso complica mais ainda, né? Porque ele é um setor que vive de inovações, não é aquela inovação tecnológica necessariamente, mas se você olhar 20 anos, uma cirurgia cardíaca, né? Você diria assim, olha, meu pai vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca. Ah, você já chamava o padre, você já preparava, já preparava a família, porque era muito provável que as pessoas não voltavam de uma mesa de cirurgia, né? Uma, uma ponte de safena, você abria o peito da pessoa. Hoje, quase 80% dos casos de, de questões cardiológicas, você resolve através de uma dinâmica, você resolve através de outros processos de inovação, que fizeram com que a vida da gente ficasse melhor e a saudabilidade, inclusive, né? Seja do paciente, de quem é, isso por conta de inovação. Então, pesquisa e desenvolvimento, R&D, em qualquer segmento, ela é fundamental. Então, se você olhar hoje para, no caso do Sírio-Libanês, nós temos uma área, hoje um time enorme de ensino e pesquisa, que ele trabalha sempre buscando as principais tendências, as principais melhorias, para que isso possa transformar o conhecimento em cuidado, né? Então, transformar o conhecimento do nosso corpo clínico, do nosso corpo assistencial, no melhor cuidado para o paciente, quando a gente fala de hospital, isso é fundamental. Isso é fundamental. Só que, tem um negócio interessante no que você está falando. Bem interessante. É. Quando a gente fala que você citou uma Apple, uma Samsung, a inovação que a Apple ou Samsung faz, é voltada para vender mais, para vender mais, e toda inovação chega, em sua grande maioria, com alto percentual, nos olhos, nos ouvidos, na boca e no cérebro do consumidor. Exato. Tudo, tudo é exagero, tudo é percentual, boa parte da inovação no ramo de saúde hospitalar, não chega. Então, para mim, você não faz propaganda, olha, venha para o Sírio, que agora eu tenho uma inovação incrível, que agora sim. Olha a nova máquina. Cara, durava... Veja a nossa nova ressonância. Veja, antigamente, a ressonância durava duas horas, agora eu faço em 20 minutos. Isso é incrível para mim, como experiência do consumidor, e eu poderia escolher o Sírio. Porém, este marketing não é feito. Então... Porque a sua inovação, vou chamar erroneamente, mas é interna, é como se fosse uma inovação para o médico, na cura, só pensando no bem-estar, mas não no marketing. E esse é um ponto fundamental, Arthur, que tu falou, que faz com que a gente também olhe para o modelo de posicionamento de marca. E como toda, a grande maioria do nosso ouvinte está imaginando, por que a gente brincou que de hospital sírio-libanês, a gente vira sírio-libanês? Esse é um dos projetos agora que a gente tem feito de reposicionamento. Nós estamos com um projeto de reposicionamento. Tem algumas empresas que estão nos apoiando também, liderado pelo time de marketing. O sírio-libanês também tem um hospital. E aí, esse é o grande problema. Eu vendo saúde, eu não vendo mais tratamento. Quando eu vendo saúde, eu costumo dizer, a gente parou de comunicar apenas para o paciente e passou a comunicar para a audiência. Por quê? A minha mãe, que está em Porto Alegre, ela é a audiência do sírio-libanês. Talvez ela não venha se tratar se ela precisar, talvez ela não... Mas ela pode ter acesso às nossas dicas de saúde para viver melhor. Se você olhar dentro de todas as nossas redes sociais, hoje nós temos receitas para o paciente cardiológico, receitas para alguém que teve em tratamento oncológico, uma melhor qualidade de vida, né? Então, a mudança do falar sobre doença, e aí é... não é promover o melhor tratamento. E sim, eu sim, eu quero vender saúde. Eu quero mostrar, vender no bom sentido, é óbvio. eu quero mostrar para o consumidor que se ele se cuidar, fizer alimentação saudável, se ele dormir bem, se ele cuidar da saúde mental dele, né? Se ele acreditar nas dicas, nas sugestões e no conhecimento que o sírio-libanês pode levar para ele, ele vai precisar menos de um tratamento lá na frente. E aí você vai perguntar, pô, Christian, mas isso não é contraproducente? Vocês, no final das contas, como um hospital, vocês não sobrevivem porque fazem o melhor tratamento para as pessoas? A gente sobrevive porque a gente quer ser a escolha do seu parceiro de saúde para o resto da vida. Eu quero que você nasça e você olhe, né? Eu quero... O sírio-libanês, ele entende hoje que o hospital é uma das verticais de negócio dele, né? A outra vertical super importante é ensino e pesquisa, né? Essa pesquisa que vai fomentar e que vai transformar o conhecimento interno no melhor cuidado, seja para o paciente, seja para a audiência. O que nós recebemos hoje de mensagens carinhosas das pessoas, nossa, aquela dica que você deu no dia das mães, a gente fez uma homenagem com receita, uma receita para você cozinhar com a sua mãe. A gente lançou, acabou de lançar a rádio sírio-libanês. A rádio sírio-libanês não é a rádio para você ir fazer um exame, né? Porque a gente sabe, aquele dia que a pessoa está lá, pô, hoje eu tenho que fazer um exame, será que eu estou com um negócio assim? Será que eu não? Pode ser o exame mais simples possível, a pessoa tem medo de... Eu sou um cara que quando eu vejo agulha, eu já fico, né? Poxa, você trabalha em hospital, o fato de eu trabalhar em uma instituição de saúde, não quer dizer que eu não tenho... Que eu fico feliz com agulha. Que eu fico e gosto e sempre se segue. Então será que o sírio... Mas o sírio-libanês está na minha vida, quando eu vou fazer a minha corrida matinal, eu estou ouvindo a playlist do sírio-libanês, né? A gente construiu um conjunto de ações, a gente lançou dois programetes junto com o YouTube, uma parceria que a gente fez com o YouTube. Um deles chama Descomplica Sírio-libanês, e a gente fala sobre descomplicar. A pessoa diz assim, nossa, o que é uma... É... É... Colicistectomia, né? Pô, o nome já é difícil. E a gente explica, através de palavras muito simples, o que é isso, quando que a gente pode... Quando é indicado, esse tipo de coisa. E depois a gente tem um outro programa, que é um programa muito simpático, que é Sírio-libanês responde com o doutor Salim. O doutor Salim é um médico do nosso corpo clínico, um clínico super conhecido, que tem uma forma de falar muito leve para as pessoas. E a gente joga para a nossa audiência perguntas que eles querem responder. E há... Então, dicas sobre pressão arterial, dicas sobre... E aí, de novo, o foco não é mais na doença, né? Não é dizer o seguinte, olha, como a minha pressão pode ficar melhor? É dizer assim, por que você se sente melhor? Como você se sente melhor? O que pode acontecer se eu tiver uma náusea, se eu tiver me sentindo... Como é que eu faço para me sentir melhor e viver melhor? É nisso que a gente acredita. Uma outra vertical de negócios, né? Sem querer falar de... Uma outra vertical de negócios que o Sírio-libanês tem é uma área chamada saúde populacional. Saúde populacional é a gestão da promoção e da qualidade de vida, né? Ou seja, antes que você precise de um tratamento, e se você precisar, a gente vai estar lá, a marca tem 100 anos, as pessoas já conhecem a qualidade, a excelência, o serviço. Mas fora isso, como a gente pode estar no dia a dia cuidando da saúde das pessoas? E quando eu falo sobre vender saúde, este é o papel, né? E este é o papel de um reposicionamento, por exemplo, de marketing, de sair do foco da comunicação apenas com o paciente e passar com o foco com a nossa audiência, né? E é isso. Talvez esta ressonância, e hoje quando a gente comunica em rede social, quando a gente faz a nossa comunicação, a gente diz o seguinte, ao invés de dizer por que uma cirurgia deve ser utilizada com anestesia, a gente brinca e diz assim, você sabe por que você não sente dor? Porque há 200 anos atrás, fulano de tal descobriu uma molécula que virou anestesia e por isso a gente não sente dor. Então, mudar a forma de comunicar é um grande diferencial e talvez um desafio, né? Na tua cabeça, meta, não sei se você já pensou nisso, talvez sim, você tem como meta mais ambiciosa colocar o Círio como a melhor marca de saúde do hospital? Ou a sua meta mais ambiciosa é falar o seguinte, não, eu quero estar entre as melhores marcas dividindo com Coca-Cola, com Google, com Apple, com Amazon? Você tem essa... Você matou a charada, né? O último estudo da Interbrand fala de Leadership Brands Era, né? Que é uma era em que as empresas têm um papel muito maior na criação de uma sociedade mais igualitária e nos serviços dos seus stakeholders. Se você me perguntasse assim, pô, lá no final do meu contrato, o que você gostaria de ver, né, Cris? Qual é o teu outcome final? É olhar e ajudar a fazer com que o nosso propósito seja seguido. O propósito do Círio Ibanês não é levar o melhor cuidado em saúde. Nosso propósito é vida plena e digna. Cara, isso é um propósito tão forte quando eu olho para a vida plena e digna. Vida plena e digna não é uma melhor vida para quem tem acesso ao Círio Ibanês como o hospital, o plano de saúde, etc. Vida plena e digna é que as nossas ações em ESG, as nossas ações de governança, as nossas ações de... Por exemplo, eu sou sponsor da comunidade LGBTQIA+, dentro do Círio Ibanês. Eu tenho super orgulho de ser sponsor dessa comunidade. Hoje nós temos um trabalho incrível em diversidade, em igualdade, em inclusão. Nós temos hoje mais mulheres em cargos de liderança do que muitas outras instituições tidas como mais inovadoras, né? Então, este tipo de propósito, a cultura do Círio Ibanês sendo levada à sociedade para que as pessoas enxerguem a gente num propósito muito maior do que um hospital é o que seria o meu creme de la creme, né? Então, se a gente... Poxa, o dia em que nós conseguirmos ser percebidos por toda a sociedade, né? Levar e fazer com que a sociedade possa ser mais justa e que a sociedade possa ter uma vida mais plena e mais digna. Maior do que, por exemplo, ser o maior atendimento médico. Muito melhor, né? Porque esse maior atendimento médico, alguém vai ser maior ou menor em determinados momentos, né? Isso aí. Isso que é um... Acredito eu, como que foi a virada de... Você fala, ah, o Círio Ibanês hoje é assim, mas a gente tinha e tem no mundo hospitalar uma tradição, digamos assim, uma cultura enorme, antiga, de ser administrada pelos médicos que não são marqueteiros. E o médico pensa na ciência, muito estudo com muita ciência, e aplica uma lógica de um atendimento mais correto. Perfeito. Como que foi essa virada de chave? Fala, nossa, agora o Círio Ibanês não quer mais ser apenas o melhor atendimento e quer ser para a plenitude da vida. É, esse é um projeto muito legal, né? Esse é um projeto... Eu costumo sempre brincar que século XXI, né? O que conecta no mundo atual já não é mais o super-homem, e sim o Clark Kent. O Clark Kent é muito mais interessante no século XXI do que o super-homem. Ele é real, ele tem as suas angústias, né? E como qualquer um de nós. Eu acredito que... Até mais normal, né? Até mais normal, né? Ele usa óculos, ele tem que corrigir a miopia, né? O cabelinho, né? O cabelinho, né? Pô, aquele gelzinho lá... A roupa é mais discreta. A roupa é mais discreta, né? E é legal. E ele é um cara de comunicação, né? Ele é um jornalista, né? Então, poxa, eu me inspiro muito do Clark Kent. Mas, de novo, né? As mudanças nas instituições e a transformação nas instituições, elas acontecem normalmente não apenas por um dos fatores. No caso do Sírio-Libanês, em 2021, nós refizemos nosso planejamento estratégico 2021, 2022, até 2030. Nesse novo planejamento estratégico, foi estabelecida quais eram as nossas verticais de crescimento, quais eram as nossas verticais de posicionamento e disso derivou, inclusive, o plano de marketing. O meu plano de marketing foi construído para dois anos, né? Foi feita uma pesquisa de brand valuation. Nós conduzimos uma pesquisa de brand valuation para saber quanto vale a nossa marca, quais são os atributos percebidos e dentro deste conjunto de pesquisas, com empresas que também nos assessoraram, nós identificamos fortalezas, identificamos as oportunidades, ameaças, aquela SWOT básica que todo mundo que está ouvindo conhece. Quem não estiver ouvindo, respeite seu professor, tá? Porque SWOT é uma coisa que a gente vai usar para o resto da vida, tá, pessoal? Vai usar para o resto da vida. E a partir daqui, nasceu, então, as ambições. Vamos lá. Quais são as nossas ambições estratégicas, né? Nós queremos ser a melhor instituição de saúde da América Latina até 2030, olhar para a saúde de forma mais ampla. Bom, isso também existe um trabalho muito importante, aí eu digo, né, de ambição, o PowerPoint está cheio, já está cheio, né, de organizar essa estrutura e a governança, então, de como que ela vai acontecer e como que ela vai ser estruturada. Bom, a partir daqui, hoje, o Sírio Libanês, ele tem uma estrutura um pouco diferente de instituições tradicionais. nós já nascemos como uma instituição filantrópica, Sociedade Beneficiente de Senhoras, Hospital Sírio Libanês. E nós somos uma empresa gerida por senhoras, né? As nossas diretoras, elas são senhoras que tiveram uma participação bastante importante na construção dessa sociedade. Lá atrás, quando nasceu o Sírio Libanês, em 1922, né? Então, fizemos 100 anos no ano passado. Este é gerido através de um conjunto de associadas que elege um conselho deliberativo e depois uma diretoria de senhoras e tem todos os seus conselhos como qualquer empresa. Mas aqui tem um grande diferencial. Hoje, o nosso comando, nós temos, entre aspas, dois CEOs. Nós temos um CMO, que é um Chief Medical Officer, e temos um CEO, um Chief Executive Officer. Eu respondo hoje ao grupo executivo. E toda a parte médica assistencial responde ao nosso Chief Medical Officer. E existe uma conjunção muito interessante. Tem um artigo muito bacana da McKinsey que fala do modelo Helix de gestão, que é como que esses modelos conseguem entender unidades funcionais com unidades de transformação. Então, é um projeto, é um processo muito interessante de governança. Cabe um outro podcast enorme, um livecast enorme para a gente trabalhar, mas eu acho que o segredo está. As equipes executivas acreditam que as equipes médicas e assistenciais estão fazendo o seu melhor. E as equipes médicas e assistenciais sabem que o grupo executivo está fazendo o seu melhor, que é para manter a perenidade e ambos os times trabalharem em conjunto para chegar no maior propósito que é a da vida plena e digna com os resultados normais que o mercado precisa trazer. Então, sem querer ser muito vago, eu entendo que tem um alinhamento estratégico, uma organização funcional de governança e planos e papéis estratégias muito claros sendo tocados entre todas as verticais de negócio, seja com nossos mais de 10 mil colaboradores que nós temos na instituição e um grupo enorme de stakeholders. você trouxe um ponto que eu queria voltar. Quando a gente fala aqui na Live University com os professores, a comunidade que participa toda da live de professores, alunos, todo o ecossistema nosso, você sabe que quando eu olho para o segmento saúde, hospitalar, farmacêutico, mas principalmente no hospitalar, tem uma coisa que eu perco, cara, que eu perco e eu olho e falo, cara, o propósito das pessoas que trabalham no lado hospitalar ganha do meu educação, do meu educação. Por que você sente? Porque educação, eu sinto que as pessoas trabalham por um propósito muito forte. As pessoas que estão aqui gostam de mudar a vida do próximo. Elas gostam de estar aqui, gostam de estar em aula. A gente sabe que o investimento em educação no Brasil, no Brasil é caro, mas quando você vai para o mundo, é 10 vezes mais caro, mais caro. Então, assim, a gente tem uma pluralização muito forte da educação no Brasil, mas de uma forma que a qualidade até do professor, de investimento e tal, da mesma forma quando você lida em pesquisa, eu estive no MIT há 20 dias atrás e a gente estava olhando o volume de investimento em pesquisa e isso é algo brutal, assim, sabe? Que a gente não tem nem, não existem parâmetros numa realidade nossa brasileira para a gente comparar. A gente comparar. E quando eu olho o segmento de educação, eu olho o propósito, eu vejo as pessoas, elas amam trabalhar no sentido de transformar a vida das pessoas e eu vejo os nossos professores, o maior gol que eles têm é quando um aluno chega e fala, poxa, eu fiz um projeto na empresa, fui promovido, fiz um projeto e agora surgiu uma oportunidade minha em OU, eu cresci e agora estou indo para uma nova oportunidade. Então, é o nosso gol. Mas no segmento hospitalar, eu vejo aquela coisa das pessoas trabalham pela vida do outro. Então, é uma coisa brutal, sabe? Eu trabalho para manter para aquele cara ter qualidade plena de vida e tal. Então, é algo fantástico. Legal. Eu queria que você comentasse um pouco como é que é esse propósito tão enraizado, sabe? É. Quando a gente vai em algum outro segmento, eu sinto o pessoal falando de propósito e tal, mas, cara, não cola igual. Henrique, eu acho, e aí, de novo, vocês trouxeram um convidado para falar que é apaixonado por duas coisas, por três, né? Uma é vinho, né? Que eu adoro. Mas é, mas é, que também é vida plena e diga, Eu também, mas é vida plena e diga. Mas assim, eu sempre gostei do segmento da educação e eu acho que o propósito da educação ou da saúde, eles são muito similares, muito similares, na minha visão. Que ele fala sobre transformação. Quando você estava me perguntando, eu estava procurando um arquivo aqui, eu tive, nós tivemos aqui na última edição do Web Summit Rio, nós levamos uma nova marca do Sírio-Libanês que chama Alma Sírio-Libanês. Alma Sírio-Libanês é uma marca com um nome bastante forte para isso, que fala que a tecnologia e inovação, se elas não forem aplicadas com Alma, elas não valem nada. É um pouco do high tech and high touch, né? É um pouco do que se diz, né? E aí, eu peguei uma frase aqui numa palestra que eu vi, e até escrevi um artigo sobre, as pessoas têm falado muito sobre transformação digital, né? E eu acredito que seja no segmento da educação, seja no segmento da saúde, o que a gente está falando é sobre transformação. E eu peguei uma frase que é muito interessante de um palestrante que diz, transformação is caring about the legacy for the past and being competitive for the future. Ou seja, você olhar para o seu passado e você cuidar de tudo que foi construído, mas você saber que você consegue ser competitivo lá no futuro. E por que que eu acho que isso é tão interessante no propósito de educação? Cara, quando a gente fala sobre transformação, esse cara que o gol dele imediato foi, fui promovido de analista sênior, virei um coordenador. Cara, o meu propósito, primeiro que eu não gosto daquelas pessoas que elas entram no avião e dizem assim, bom, o fato de entrar no avião já está cumprida a missão, né? Quando o cara vai para fora, tem muita gente que diz assim, fui para o avião, agora já está cumprida a missão. Então, de novo, o que que é quando você foi promovido de analista sênior, você fez uma transformação na sua carreira e o que fez essa transformação na sua carreira não foi uma boa entrevista com o seu chefe. Sem dúvida. Foi todo o seu passado construído e eu atuei muito tempo com consultoria, né? As pessoas, uma vez um cliente me perguntou, poxa, Cristiano, mas tudo isso por uma palestra de tantas horas, você vai me cobrar tudo? Ou por um projeto de três meses? Eu disse, não, isso aqui foi o meu investimento de tantos MBAs mestrados que eu fiz para conseguir entregar isso em tantas horas. Que é a piadinha, né? Que as pessoas falam. Mas eu vejo que o propósito da transformação da saúde na área hospitalar ou na área da saúde é um propósito muito similar com o propósito de transformação de vidas e de carreiras e de pessoas. E de novo, a gente, talvez quando eu tivesse 22, 23 anos, eu queria enlouquecidamente, né? Eu brinco, né? A gente vem da era do século XX, né? Que era uma era de relacionamento e a gente vem para o século XXI, tem um grande amigo que fala que o século XXI ele é a era do ficar, porque a gente fica com as marcas, a gente fica com as empresas, a gente já não tem mais tanto relacionamento de fidelidade com algumas marcas, porque tem um excesso de opção, tem uma overdose de promessas, né? Então, quando a gente olha para essa transformação, talvez esse cara de 21, 22, ele diz assim, não, mas eu preciso estudar, eu preciso fazer aquele curso para ser promovido logo. Quando você começa a ficar um pouquinho mais velho, quando você começa a ter gestão de pessoas, quando você coleça, né? Eu brinco, eu tenho uma colaboradora no meu time que ela acompanha a minha carreira e tem dado muito match, assim, de, poxa, aqui tem uma oportunidade, pô, lembrei de você, e etc, que às vezes eu tenho até medo, eu digo, gente, fazem três business que ela tem acompanhado e eu tenho trabalhado muito bem com ela e tem dado match, né, de trabalhar em conjunto, aí a gente começa, eu me pego à noite pensando menos sobre as minhas metas de entrega e mais sobre o time que está sob a nossa tutela. Então, a tua preocupação vai mudando. O que o ser se é mole ou se eu vou ficar mais dias aqui ou menos dias ali e, de novo, muda também a nossa percepção, né? A percepção de quando a gente, parece que quando a gente é mais novo, a gente quer chegar lá, né? Chegar lá é o carguinho do diretor ou se leva ou etc. Depois, e eu costumo sempre fazer com todos os meus CEOs, eu costumo sempre fazer uma revisão a cada dois anos ou a cada período e dizer o seguinte, se está legal para ele, se está legal para mim, né? Para a instituição. porque você é dono da sua carreira. Então, eu enxergo que esse propósito, seja na saúde, talvez ali na saúde, você está cuidando de vidas de pessoas que têm menos conhecimento ou menos controle. Na carreira, a gente acaba tendo um pouquinho mais de controle, vou fazer esse curso e, às vezes, se você é cometido por alguma enfermidade, alguma doença, você entrega nas mãos, né? Do médico, daquele profissional. Então, o cara olha e diz assim, doutor, o que eu faço? Eu confio no senhor. Tem um lado mais de você entregar. Mas os desafios são muito similares, porque o que é mais importante, né? Você se livrar, eu brinco, né? Qual é o melhor remédio para a dor? É o que passa mais rápido, normalmente? Normalmente, você quer tirar daquilo ali. Mas, talvez ela limitou aquela dor naquele momento, mas será que essa dor não vai voltar? Se ela for uma coisa específica, ok, mas, opa, vou ter que procurar alguma coisa. Qual é o melhor remédio para a construção de uma carreira? Não é a carreira em si, é o conhecimento que você acumula ao longo disso e segue acumulando. E se você segue acumulando, isso vai ser melhor para o seu relacionamento, no dia a dia, com a tua esposa, com o teu parceiro, com o teu marido, enfim, né? Isso vai ser melhor para as pessoas que estão contigo e também vai ser melhor para a tua carreira. Quanta gente toma decisão, acaba ficando anos trabalhando como executivo e toma uma decisão, agora chegou a hora de eu empreender. Ou dizer o seguinte, não, eu não quero mais essa vida corporativa, essa carreira, reuniões, etc, etc, eu agora quero surfar, quero fazer um projeto aqui, inclusive reduzir meus ganhos, né? De novo, eu acho que isso é muito sobre espírito de como a gente está se sentindo. Agora, Cris, olha que interessante, vou fazer um pequeno... Boa, boa, vamos lá. Vou fugir um pouquinho do tema, mas quando a gente está falando de marketing, entramos em carreira e estamos falando de pesquisa, que a gente acabou de falar de pesquisa, olha que interessante isso. Pesquisa realizada na Carre Builder, nos Estados Unidos, com 3.625 profissionais, de diversos cargos empresas, tamanhos setores, revelou que apenas 34% das pessoas jovens buscam um cargo de liderança e só 7% querem ser esse level. Mudou! É, eu não sou uma pessoa jovem, cara, Deus do céu. Foi um prazer, ouvintes, muito obrigado. Na carreira, nós aqui que somos diretor desse level, a gente ainda tem uma concepção antiga que isso aqui não está na nossa cabeça, porque a gente já está com essa concepção do tipo, o cara vai estudar carreira porque o cara quer virar diretor, o cara só 7% quer virar. É, é incrível, né? Olha como muda o perfil e a gente no marketing tem que saber comunicar completa, e na empresa, no seu time, que você estava falando do seu time, você está preocupado com o seu time? Talvez o que você está preocupado do seu time, como que eu faço ele crescer na carreira para virar meu diretor? Exato. A minha sucessão, ela não quer. Não, é a felicidade, é outra coisa que está pegando. Tem vários motivos, não vou ensinar aqui. Muito legal o que você trouxe agora, o Ordo. É... Eu tive na minha carreira algumas pessoas que me procuraram, me disseram, o que eu faço para ser promovido, como é que eu faço porque eu quero crescer? Normal. Não, 70% quer virar se leva o 34, não quer ser... Exato, né? 70% não. E normalmente as pessoas que, né, sejam alunos ou executivos que tiveram comigo, é... E eu tive várias vezes pessoas que me agradeceram porque eu sempre fui muito real com as pessoas. Disseram assim, olha, você não está pronto para isso agora, faz sentido a gente construir esse... É... E muitas vezes as pessoas, elas não estão prontas ainda para querer um cargo e está tudo certo. Eu acho que a ambição a gente precisa ter sempre na vida, né? E eu acho que o papel, né, de qualquer líder, né, no lado da mentoria é dizer o seguinte, olha, vamos construir junto isso, faz sentido para você construir junto isso? E já tive várias pessoas que disseram, não, e perdi bons colaboradores. E outros colaboradores que toparam, e aí você fica com um compromisso maior ainda, né? Outros colaboradores que toparam disseram assim, pô, eu topo. Eu acho que eu não vou virar o coordenador agora, eu vou ser um especialista, vou fazer crescer a minha área, né? E aí lá na frente chega esse modelo. O grande problema é essa palavrinha, né? Eu costumo sempre brincar, né? Porque o ansioso é um cara que tem excesso de futuro, né? O pessimista e o rancoroso é o que tem excesso de passado, o ansioso tem o excesso de futuro. E isso só se constrói se você tiver muita confiança entre times, né? Eu tenho estudado muito e tenho procurado estudar e exercer esse papel da liderança que para mim é fundamental. e para mim hoje eu só contrato gente melhor do que eu, né? Gente que sabe muito mais daquela matéria, daquele tema específico, porque senão o meu grande papel, né? Eu acredito que é ser um grande gestor do clima dentro da instituição, saber com que os propósitos, os projetos, né? A nossa meta está indo direto, empoderar as pessoas, fazer com que elas possam fazer o seu trabalho e sem ser piegas nisso. Mas é isso, cara. Essa pesquisa é incrível, né? É incrível, né? Eu vi uma palestra no Web Summit que falava exatamente em um dos artigos que escrevi que era no final de tudo é menos B2B ou B2C ou B2B2C. É H2H, né, cara? É human to human. Que no final das contas o que nos conecta aqui é um papo legal, uma construção. E se der negócio, poxa, que legal, né? E se isso transformar a carreira da nossa, das outras pessoas, poxa, que legal. Calma, se não for quente, né? Se não for humano, a tendência a isso, a se perder num KPI frio. Agora aqui, a gente tem uma KPI e numa inteligência artificial que vai substituir facilmente, né? Fácil, fácil, fácil. Nós temos uma pegada aqui muito prática. Boa. Não é muito prática. A gente, acho que, filosofou bastante. Se a gente, vamos tentar descer um nível agora e falar que táticas, ações mesmo, iniciativas que você está fazendo no Ciro, porque você falou toda a filosofia, cultura e tal. A lógica é agora falar o seguinte, tipo, vai ser um live marketing, vai ser um marketing de experiência. Eu estou falando, qual que são as táticas agora de iniciativas mesmo que você está tocando no marketing do Ciro? Boa. Bom, vamos lá. Então, a gente, se a gente pegar todas as disciplinas de marketing, né? Então, a gente tem hoje um papel bastante forte de PR e toda a parte de comunicação corporativa, de relacionamento com imprensa, porque Trust Index é construído com um conjunto de share of voice muito bem estabelecido, né? Então, a gente mensura, por exemplo, share of voice, a gente mede semanalmente. Eu sei como está a nossa marca semanalmente, em que tipo de veículos ela está, como isso está se desdobrando, tem o nosso clipe em diário com o volume ali de matérias que falam sobre a instituição, medimos aí tom de voz, né? Se as postagens, publicações e o que falam da gente no social é neutro, positivo ou negativo, para que a gente possa trabalhar. Isso é diário e tem um relatório, uma medição semanal em cima disso. Então, PR é uma disciplina muito forte para a gente. PR inclui, pelo que você falou, rede social. Rede social. Antigamente não incluía e hoje, obviamente, Exatamente. Aí a gente coloca isso nessa... Hoje eu trabalho social dentro de content, né? Então, a parte de conteúdo que é muito importante e a gente olha para social. O Hospital Sírio-Libanês tinha a sua rede social. Ela continua sendo, né? Tendo seus canais, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Mas a gente tem aqui um versionamento também. Então, hoje, a nossa área de ensino e pesquisa passa a ter também a sua rede social própria, porque o público-alvo é diferente. De um lado, eu tenho uma audiência específica e de ensino e pesquisa eu tenho muito profissional de saúde querendo entender sobre isso. Então, aqui eu preciso elevar e organizar canais. Na prática, você escolheu uma adesão difícil que é criar dois Instagrams. Isso a gente vive muito aqui na rádio. Mais um agora. E mais um. Porque agora a gente tem uma rede social para a alma Sírio-Libanês. Perfeito. Porque, de novo, o que direciona é a arquitetura de marcas. Se a arquitetura de marcas antes era o Hospital Sírio-Libanês e seu desdobramento, a nova arquitetura passa a ser Sírio-Libanês, um desdobramento para o hospital, um desdobramento para a Faculdade de Ciências da Saúde, para o ensino e pesquisa, um desdobramento para a alma Sírio-Libanês e todos os desdobramentos de marcas que nós possamos ter dentro do nosso portfólio. E nesse posicionamento, o Sírio-Libanês que está acima, ele tem um posicionamento de propósito, institucional, de propósito, de qualidade de vida e tudo mais. Dos nossos valores, do nosso caráter filantrópico, do nosso DNA de compromisso social. Mas você tem um canal no Instagram Sírio ou não tem? Temos um canal hoje não tem um canal Sírio, um hospital, uma alma... Porque isso é uma adesão que eu digo, aqui na Live a gente passa muito. Por quê? Na Live Universe a gente tem escolas voltadas para a área tributária, a área de compras e supply, a área de marketing comercial, que a gente está falando hoje, a área de tecnologia, de RH. E uma dúvida eterna é nossa, a gente reforça a nossa marca Live ou a gente reforça a nossa marca de compras ou de marketing? A gente seguiu uma estrutura, por exemplo, parecida com o que era muito comum no mercado lá de fora, onde você tem uma... Por exemplo, você pega a Harvard, você tem uma Harvard com uma instituição ali e tal, e você tem as escolas, Law School, Kennedy, Polition e tal, e aí você tem o dívidos dividido. É uma linha que a gente tem adotado. É, e eu costumo... Porque aí você comunica com o seu público. Você comunica com o seu público, você passa a mensagem para aquele público alvo definitivo, né? Não é aquela coisa só de 10% do que você possa se interessa, né? Porque, de novo, quando você faz segmentação de mercado, se você... Quem está nos ouvindo e está exatamente discutindo a parte de SAP, né? Segmentação, alvo e posicionamento, né? Você sabe que para se posicionar, ou seja, a mensagem correta, ela reforça um posicionamento de marca. Se ela vai reforçar um posicionamento de marca, para que segmento eu quero falar? Se eu tiver muito dinheiro, eu dou um tiro de geral, de canhão, e aí eu vou falar e vou atingir alguns, não vou atingir outros, que era o que antigamente se falava com a mídia televisiva, né? Então, segmentação de mercado faz com que você tenha melhor gestão do seu budget, converse com o público alvo favorito em redes sociais principalmente, qualquer gestor de marketing precisa entender que não é só sobre budget. Todos os dias você perde e você ganha seguidores. Então, como é que você conecta com a sua audiência? Eu costumo sempre dizer, o que dá o resultado sempre é a pesquisa e saber como é que está a audiência, né? Então, por exemplo, se a gente pegasse tendências de comunicação para 2024, era de pós-propósito. Então, marcas falando sobre o pós-propósito. Uma marca é, fala e faz o que ela comunica. Não adianta você fazer um propósito lindo e maravilhoso e no final das contas você não comunicar. Aquilo ali é como missão antigamente, né? Bota na parede e não combina. Depois, lideranças e figuras institucionais com voz ativa. Então, o que eu chamo de tough leadership, né? Então, hoje, por exemplo, em LinkedIn, nós temos um perfil institucional do Hospital Ciro-Libanês, porque essa arquitetura de marca está acontecendo ainda, mas eu tenho os dois perfis dos nossos executivos seniors, nossos maiores executivos. Interessante. Então, porque talvez o público médico queira interagir menos com a marca do Hospital Ciro-Libanês e mais com o chief medical officer pensa, né? Perfeito. Comunicação human to human, ou seja, aquela comunicação, né? O radical hoje é o que é real, né? Por incrível que pareça, o que é real é mais radical. Uma experiência de encantamento, né? Com o foco sempre no consumidor, o wow experience. Então, você ter tanto no digital quanto no online, o fígital, né? Vamos lá. Você ter, e também no offline, né? Então, que isso vai melhorar o NPS, vai melhorar o atendimento. Então, você ter construções de projetos no digital mais similas, né? Então, para que o nosso paciente consiga agendar a sua consulta online, para que ele possa fazer o check-in, para que o meu pronto atendimento consiga, através de medicina, de telemedicina, te atender. Se você tiver com dor de garganta hoje, será que vale a pena você ir até um pronto atendimento, ficar lá esperando duas, três ou quatro horas que pode acontecer? Porque você vai ser classificado pelo método, que é o método de classificação de risco, com uma pulseira, que se você não tiver febre muito alta, né? Tem alguns procedimentos que se faz lá, algumas perguntas, você vai ser classificado num risco menor, diferente de uma pessoa que chega baleada, ou chega com princípio de infarto. Só que você vai esperar quatro horas com dor de garganta, e a sua dor, você vai olhar e vai dizer, quatro horas esperando? Você em cinco minutos abre a telemedicina, o médico te diagnostica, te passa o medicamento, óbvio, se ele precisar te ver, ele vai encaminhar para o pronto atendimento. Mas hoje, por exemplo, 85% das nossas consultas através de telemedicina, de saúde populacional, elas são resolvidas em telemedicina, você não precisa ir para o presencial. Claro, baixa a complexidade, né? Então, inteligência artificial e dados, a gente trabalha com muitos dados, a gente coleta dados a todo momento, obviamente classificados, categorizados pela LGPD, mas esses dados são utilizados para retroalimentar o que a gente precisa, e aí quando a gente vai para a comunicação, voltando ali para a tua pergunta, então uma das disciplinas, PR muito forte, social content muito forte, e aí dentro de comunicação, que está tudo englobando, a gente tem sim alguma experiência, a minha área de eventos virou agora uma área de live market, que ela olha para todos os pontos de contato, seja com paciente, médicos, olhando para todos os stakeholders, levando uma melhor experiência, e temas institucionais muito quentes. Não sei se o nosso ouvinte aqui sabe que o Sírio-Libanês é talvez uma das únicas instituições na saúde carbono neutro, então trazer, por exemplo, o ESG, que é muito presente, o que a gente faz hoje de ambiente, para o ambiental, para o social, para a governance também, a gente tem projetos hoje, um projeto chamado Abraça o Seu Bairro, todo o bairro onde está localizado o Sírio-Libanês, Bela Vista, nós temos um projeto fantástico de transformação social também, nós temos, nós doamos, por exemplo, roupas que não, tecido cirúrgico, por exemplo, de avental cirúrgico, não utilizado, é claro, para fazer bolsas, pochetes, oficina de costura, nós temos uma creche, tem um monte de questões que são sociais da instituição, que no passado, talvez, elas ficassem em um segundo plano na hora de comunicar, e nós entendemos, porque isso não fazia sentido para um hospital, mas para uma instituição, tudo isso melhora a sua marca empregadora também, porque você vai lá e você diz, poxa, mas eu quero trabalhar nisso, numa instituição de saúde, você atrair o melhor, como o Sírio-Libanês, você atrair o melhor médico e o melhor enfermeiro, porque a marca é muito forte, não é difícil, quando você fala em Sírio-Libanês, nossa, eu quero, a mesma coisa com vocês, poxa, quando eu falo em escola, eu falo, olha, tem uma vaga aqui na Live Universe, que legal, esses caras são referências, né, agora, será que o cara da área financeira, de marketing, de inovação, o programador, ele quer ir para um hospital, talvez para um hospital que nós já não somos só um hospital há muito tempo, talvez isso não chame tanta atenção, mas quando ele começa a olhar todas as iniciativas que nós temos, aquilo melhora a sua marca empregadora, então tem um lado de awareness muito forte, ou seja, também você dentro do marketing, de trabalho em employee branding, que é a sigla de marca empregadora. E um outro tema que eu acabei não trazendo aqui, então tem uma força ainda muito grande em awareness de marca, de brand construction, de construção de uma marca forte, e tem um outro lado que nós começamos não faz muito tempo em growth, e growth não é venda, não é só atração, growth significa melhoria de performance, chegar onde a gente não chegava, capilarizar a mensagem e informação, e isso obviamente pode se transformar em negócio, porque lembrando, vender é ajudar alguém a tomar a melhor decisão para ela, essa é a lógica de ter um growth team dentro hoje do nosso time de marketing. Cara, Cris, obrigado pelo bate-papo, a gente está chegando no momento final aqui, onde a gente tem quatro perguntinhas que a gente faz, e eu gostaria que a gente coloca padrão para todos os convidados, eu até fiz um teminha de casa, numa delas que me mandaram antes, cara, porque eu tinha que pensar antes, a Pamela ajuda, a Pamela ajuda, dá para dar esses points ou não? É claro, é claro, você tem alguma frase de impacto que marcou a sua cara? Cara, duas frases, tem uma que eu gosto muito que é do Dante Alighieri, e ela é espanhol, eu morei muito tempo fora, tive uma boa passagem internacional no México, América Central, e essa frase do Dante diz o seguinte, al final del camino solo recuerdas una batalla, la que libraste contigo mismo, el verdadero enemigo, la que te hizo único. A tradução básica é no final de tudo, tu só vai lembrar de uma batalha, aquela que tu teve contigo mesmo, que foi o seu verdadeiro inimigo, a que te fez único. Essa frase, ela é tão... E ela está num dos vinhos que eu adoro, que chama El Enemigo, o Antonio Vilhill, quando lançou esse vinho, ele utilizou a vinícola dele toda montada em cima da Divina Comédia, e eu acho que no final das contas, pessoal, a gente passa a vida inteira batalhando com a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente olha e diz, porra, não devia ter feito isso, a gente se cobra tanto, eu atualmente estou num caminho mais de viajar leve, sabe? Cara, vamos viajar mais leve, então deixa eu parar de brigar tanto comigo. E a segunda frase? A segunda frase é uma mais inspiradora, né? Que diz, que também é espanhol, que tus sueños sejam mais grandes que tus miedos e tus aciones mais fortes que tus palavras. Eu acho que essa, ela é de um desconhecido, eu vi esta frase num muro, numa das primeiras viagens a trabalho em Montevidéu, quando eu estive, estava pichada no muro e aquele negócio me fez tanto sentido, né? Que é... Você tem que sonhar grande, ter um pouquinho menos de medo, repete pra gente, que os seus sonhos sejam maiores que os teus medos e que as tuas ações sejam mais fortes que as tuas palavras, né? Genial. No final das contas, um marqueteiro pejorativo é aquele que promete, promete, promete e não entrega nada. Então as tuas ações têm que ser mais fortes que as tuas palavras, você é uma pessoa consistente, quando você as tuas ações você entrega, né? Agora você também tem que sonhar, eu não tenho problema nenhum com aquelas pessoas que sempre dizem, elas planejam o futuro, elas sempre dizem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, desde que essa pessoa consiga entregar tudo aquilo. Agora se ela só promessa e pouca entrega, eu digo assim, de espuma, a gente acredita uma vez, né? Só que a espuma, o que acontece? Ela levanta, levanta, levanta e chega uma hora que ela diminui, né? Espuma é muito legal, vou fazer, né? Vamos lá, vamos organizar. Agora se você não entrega, quando baixa a espuma, vira nada, né? Não adianta só soltar o rojão. Não adianta só soltar o rojão. Tem uma frase religiosa que eu quero falar, pra não citar referência, mas religiosa, que é, pregue muito o evangelho, se precisar, fale. Perfeito. Perfeito. Que é isso, muita gente fala, fala, fala as coisas de Deus, Jesus, etc, mas, cara, o melhor evangelho que você pode pregar é praticar o amor. É praticar o amor. É isso aí. E um conselho, Cris? Conselho, vamos lá, foi muito engraçado, foi meu avô, meu avô materno, né, que me deu esse conselho. Filho, estuda muito, come menos do que tu acredita que tu precisa, e seja fiel com o que e com quem tu acredita. Cara, isso eu levei a minha vida inteira, eu levo pra minha vida inteira. de comer, eu ia falar, eu ia falar que é assim, eu ia ter essa dificuldade. Até porque é gostoso. Mas o ser fiel com o que tu acredita, né, e com quem tu acredita, com os teus propósitos, te ajuda a construir o que eu sempre digo que é uma das palavrinhas que fazem parte da minha vida, que é consistência pra mim. Ah, eu então, acho que é um conselho legal. Uma, e só vale uma, Não é uma competência que todos devem dominar? Então, competência seria visão sistêmica. Eu acho que essa é uma competência incrível, você precisa olhar pro todo, né, não é porque eu sou o CMO de uma instituição que eu não sou um executivo, né, e quando eu vejo num café uma oportunidade de trazer alguém pra uma instituição, eu digo assim, ali eu sou diretor de RH, ali eu sou Red Hunter, então assim, eu acho que essa visão sistêmica é uma competência do executivo. Agora eu queria, eu bati muito nessa livecast em consistência, que eu não sei se ela é tecnicamente chamada como competência, mas eu acho que ser consistente e ter consistência é algo que é fundamental pra carreira de cada pessoa. Você viu que eu gosto de quebrar regras, né, eu gosto, uma, 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 uma. Não, e uma coisa que eu acho interessante da consistência é valorizar os pequenos começos, sabe? Porque quando a gente começa é ok, é legal, aquela iniciativa, tal, mas você ser consistente pra chegar na acabativa é algo difícil. Cara, os percalços acontecem a todo momento, se a cada cara feia, nariz torcida, por isso tem a gente pra resolver problemas, né, que eu costumo dizer, que se a vida fosse só um mar de rosas, né, a gente ia achar graça, tá, então, de novo, cara, consistência é aquela coisa, e consistência não quer dizer que isso é cabeça dura, né, você olha e diz assim, puta, é mesmo, né, aqui, comi bola, realmente, bom, vão abandonar, até pra abandonar o projeto você tem que ser consistente, porque senão você fica rancoroso, e você fica aquele reclamão, ah, que saco, viu, não há problema, e aí você tende a botar uma culpa em qualquer pessoa, menos em você, né, e já aproveitando o gancho, a sua pergunta, o que que você acreditou ser verdade por muito tempo, mas como um cara não resistente, mudou no... Essa, essa demorou muito tempo, mas demorou muito tempo mesmo, mas, mas me fez mais feliz, e eu até anotei, que a gente precisa de aprovação, e precisa agradar todas as pessoas pra gente ser feliz, eu consegui tirar isso do meu mindset, primeiro lugar, é, aprovação, qualquer ser humano gosta, né, a gente gosta de aprovação, poxa, que legal, etc, mas pra ser feliz, não precisa ser aprovado por todo mundo, e outra é agradar todo mundo, é, você vai ter que tomar, na sua carreira executiva, algumas decisões não impopulares, você precisa lidar com elas, e você precisa ter consistência, e saber se aquela decisão que você tá fazendo, ela é a melhor que você precisa fazer, eventualmente, você prioriza uma população coletiva, pra tomar uma decisão individual, né, é, e decisões impopulares fazem parte da vida, de qualquer executivo, né, e no marketing, eu tava comentando com o Henrique esses dias, que a gente tava discutindo isso, é, que houve um negócio muito interessante, que, quando você aumenta a sua rede social, você aumenta o número de pessoas, automaticamente vem hater junto, vem hater junto, normal, então, até tem uma frase que o pessoal brinca, de marketing, que fala o seguinte, cara, se você não tem hater, é sinal que você ainda não é significativo na rede social, exato, ou seja, isso significa assim, pra marketing falando, se você quiser agradar todo mundo, sinal que você não tá relevante, não, você não é, porque é impossível agradar todo mundo, é impossível, e tem umas coisas que você vê em redes sociais, né, eu particularmente, profissionalmente, tenho minha rede social, que é o LinkedIn, que eu uso, meu Instagram é minha rede pessoal, minha vida pessoal, aquela vida pessoal, fica só pra mim, e pro seleto grupo de amigos, né, mas de novo, cara, quando você começa a colocar, e todas as empresas que eu tive a oportunidade de ser gestor, de olhar, é muito engraçado, nós temos alguns grupos, tem um grupo que diz assim, sensível, né, e aí toca sexta-feira, eventualmente, tem uma pessoa que me chama, ela diz assim, ai Cris, eu disse assim, ai o que, qual foi o problema, olha, aconteceu tal coisa, x, y, z, eu disse assim, bora resolver, faz parte, se não tiver, não precisa ter toda sexta-feira, mas se não tiver, tem alguma coisa que não tá funcionando, Cris, a gente separou um presente pra você, o que você trouxe, uma garrafinha da live, é isso? Olha, aqui, aqui, a gente trouxe aqui, pra você, da LiveU, aqui, enquanto você abre o presente, eu gostaria que você pensasse numa dica, de uma música, só vale uma também, é igual a que o Alex tá usando ali, LiveU, obrigado pessoal, uma honra, uma música, pra gente colocar no intervalo das aulas, pros alunos, pra eles curtirem, ficar naquele momento relax, que música que você indica pra gente? cara, essa não tem a mínima dúvida, uma, Is This Love, do Bob Marley, Is, você gosta de reggae ou não? Adoro reggae, cara, adoro reggae, desde a época, você balança o cabelo, é cara, você não tem, você tá vendo meus dreads aqui, é cara, adoro reggae, tá aqui, espetacular, pra que a gente possa curtir um pouco mais o momento, abandonar, sem ansiedade, gente, furta um momento, adicionando a playlist aqui, Christian, obrigado pro nosso bate-papo de verdade, quem quiser continuar esse bate-papo contigo, você falou que usa o LinkedIn de forma profissional, LinkedIn, Christian Tudesco, um café lá na Alma, Sírio-Libanês também, manda uma mensagem lá pros nossos times também, e curtir as nossas redes lá, tanto do Sírio-Libanês, mas o meu LinkedIn sempre tem espaço aí, eu como executivo tenho uma, eu tenho uma prática de reservar alguns horários, normalmente aí na quinzena, pra tomar café com gente interessante, cara, isso faz toda a diferença, né? Como foi esse café, água e papo super legal, muito obrigado a vocês aí, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, a gente que agradece o bate-papo, foi incrível, só que Alex, essa foi a edição 1, né? Ficou muito assunto pra gente fazer o segundo bate-papo. Bora lá. Christian, é verdade, cara, obrigado pelo... Valeu, obrigado, galera que acompanha a gente lá, muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri